Música Já estamos de volta com mais um bloco do nosso Momento Esportivo. É o último bloco. Hoje está recheado aqui. Já tivemos aqui jiu-jitsu, agora timpene. E nesse momento agora a gente vai continuar falando do timpene, mas vamos falar também do gengue, Jogos Escolares de Minas Gerais. A fase municipal começou na última segunda-feira e vai até a semana que vem. E nós fomos lá no ginásio da Ana Lopes e também na quadra da Unimontes. Na Unimontes, vamos conferir agora, o basquete do Indio venceu no módulo 2, no primeiro jogo e vai enfrentar na segunda-feira o colégio padrão que também venceu. Quem vencer na segunda-feira será o campeão e garante-vaga na fase microregional. Vamos conferir como é que foi? Confira aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já no basquete, como vimos aí agora, no redbol padrão já garantiu vaga. O time do Lucas, 6ª vez consecutivo campeão dessa etapa. E no futsal, vamos ver agora, o Indio também venceu as duas e garantiu vaga na próxima fase. São 20 equipes. Vamos conferir um pouco do Indio e também um pouco do Colégio Marista, todos lá no ginásio da Ana Lopes. Confira aí. E aí, de azul, a escola Antônio Canella e... E de vermelho, o Indio. E o Maurício vai ser o primeiro gol do Indio? E aí, é gol! E aí, é gol! Gol, certo! Acabou de... E aí, é gol do Bruno! Bruno, Jaiba, 2 a 0 para o Indio. Bolaço! Final de primeiro tempo, intervalo, a galera tomando água. Daqui a pouco a gente volta. 2 a 0 para o Indio. Olha então, partiu, bateu. Agora mudado, 2 para o Indio, 1 para o Antônio Canella e o gol do Diego. 2 a 1. A Luís da cobrança, falta em cima do Jaiba, bateu de perna direita e é lateral. Perdeu, desce o contra-ataque Antônio Canella. Olha, olha, saiu bem Maurício. Luís. Final de jogo, 2 para o Indio, 1 para o Antônio Canella. Estranhou bem com o pé direito o Indio nos Jogos Escolares de Minas Gerais. 2 a 1 em cima do Antônio Canella. Parabéns para o Mestre de Vá e os atletas do Indio. Estranhou com o pé direito, fala da vitória aí, professor. 2 a 1. Foi um sufoco, mas graças a Deus deu tudo joia. E a gente agora é preparar para o próximo jogo agora, que é amanhã. Descansar e que Deus abençoe que vai dar tudo certo. Bacana, continua essa etapa até no dia 1º aqui em Montes Claros. Os campeões vão disputar micro-regional o mês que vem, também aqui. E quem for campeão vai para a regional, que será realizado também aqui em Montes Claros. Jogos Escolares de Minas Gerais, estudantes de 12 a 17 anos. Vamos voltar ao nosso bate-papo com a galera do Team Pen de Montes Claros. Como eles falam, e é verdade, um dos esportes mais crescidos no Brasil. E essa semana é a terceira etapa do campeonato Norte Mineiro de Team Pen. Lá no antigo área de espada, né? É, hoje é o Aras Alecanto, né? Alecanto. Houve uma mudança lá, nem só de nome, mas assim, de uma estrutura... Hoje a estrutura lá... Reestruturou tudo. Reestruturou tudo. Deu Tempau, Pachorro, deu a capacidade de receber muito bem lá. Bacana. E aproveitando para dizer que nós teremos a participação aqui de competidores do Norte de Minas inteiro, de Bocaiúva, de Capital Enéas, de São João da Ponte, Brasília de Minas, Japão Vá, Lontra, Janaúba... Francisco Sá. Então, Francisco Sá, bem lembrado, Júlia. É, inclusive, assim, pessoas que estão começando o esporte na nossa região aqui, da zona rural de Montes Claros aqui. Pessoal de Pedra Preta aqui, de Hermidinha, que já começaram a entrar no esporte. Então, é gratificante porque está agregando várias regiões desse Norte de Minas. Eu vou perguntar para vocês, que fica à vontade qualquer um, são quantas etapas? As etapas, a programação, são oito. Mas pode ser que, nesse meio tempo aí, apareça mais uma ou duas. Mas programadas, são oito etapas. Onde a gente faz a etapa, as oito etapas, e a classificação de cada etapa. Dez competidores de cada etapa vão participar da grande final que vai ocorrer no mês de outubro. E o local aqui em Montes Claros? Provavelmente no Parque de Exposições João Lecataíde. Tem que ter uma média, uma regularidade para ir para a final? Ou o cara fala assim, ah, vou disputar hoje, aí depois eu disputo só uma etapa e depois eu vou para a final? Não, tem. Ele tem que participar no mínimo de três etapas. E cada etapa ele tem que ter corrido pelo menos dez passadas. E o trio inteiro, os três, tem que estar apto. Se um do trio não estiver apto, esse trio... Não pode substituir. Não pode substituir. Só em caso de acidentes, alguma coisa justificável. Então, existe um regulamento para isso, a gente faz o regulamento. E esse regulamento é seguido à risca. O animal também pode mudar? Se ele quiser mudar o cavalo? Não, o animal é aberto para todas as raças. Você pode competir com o animal em uma etapa, em outra, na final, isso aí a gente não tem problema. E a faixa etária, qual que é a idade mínima para participar? Porque a gente vê que tem a família muito aí participando, né? Filho, filha, esposa, tem idade mínima ou não tem? A gente tem que ter cuidado, né, Jarvis? É por causa da idade. Se for muito novinho, a gente corre o risco de acidente, porque é a velocidade. A gente mexe com velocidade. Mas tem crianças aí de 9 anos... É por isso que existem também as categorias, né? Então, assim, por isso que nós temos hoje, são duas categorias. Temos a categoria profissional e também temos a categoria iniciante, porque aquela categoria iniciante é uma categoria onde ela é mais lenta, é o pessoal que está começando. Então, assim, e tem a categoria profissional que onde, aí sim, os tempos são baixos. Então, quem está começando, ou uma criança que está começando, ou então você que está começando agora, que acha que não vai dar conta de competir na categoria profissional, nós temos lá a categoria iniciante, que é uma categoria com os tempos maiores, com a velocidade menor, e está ali sempre o pessoal sempre voltado muito para a segurança desse pessoal. e, graças a Deus, nós não temos nenhum acidente grave no Timpene. Então, assim, é um negócio que a gente faz visando o bem-estar do animal e do competidor. Eu já vi casos de gado, de criança, quando o Juca falou aqui de menino de 9 anos, ele pode ir na profissional, às vezes ele destaca, ele pode ir na profissional também? Pode. Pode, né? É aberto. Só que o profissional não pode correr no iniciante. Como é que vocês usam o critério para saber se ele é profissional? Pelo ranking, por exemplo, no caso, se é profissional, porque já ganhou o brasileiro aí, está aí no topo, né? Existe um handicap que, na realidade, é um ranking, entendeu? Nós temos aqui, hoje, nesse handicap, me parece que mais de 680 competidores, né, Javas? É inscrito. É inscrito nele. E aí tem a categoria iniciante. E o handicap é separado por um. Iniciante, handicap 1, 2 e 3. Exemplos aqui. O Juca é o handicap 1, eu sou 2. E tem vários iniciantes. Mas, o porquê, qualquer esporte só vai sobreviver se um dia tiver iniciante. Você já pensou se o Cruzeiro estivesse jogando hoje com o Joãozinho, Tostão, Piazza, de Seu Lopes, entendeu? Quer dizer, então, assim, tem que ter a renovação. Tem que ter a base, né? Tem que ter a base. E a criança chega lá, você falou muito de criança aí, a criança chega a ver os seus familiares, os seus pais, os seus tios, a mãe, correndo, ele quer iniciar no esporte também. Eu vi muito lá que a categoria misto, o homem e mulher, tem uma categoria só masculino, só feminino, ou ela é mista, é livre? Não, ela é livre. É livre, né? Agora, tem provas aí que eles determinam a categoria amazona, igual tem na nacional do Mangalaga, né? Aí tem provas aqui em Norte de Minas que tem a categoria amazona. Mas a categoria, ela não define sexo, não. E as mulheres, as mulheres têm dado um show na pista aí, entendeu? Elas têm feito os trios entre elas e vai lá e não quer nem saber, não. A gente até fala, entendeu? Essas aí é bruta, entendeu? Mas dá um show na pista, entendeu? Então, a mulher hoje, ela tomou seu espaço aí e tem feito muito bonito nas pistas. O Juca falou aqui, a passagem, né? Passada. Passada. Aquela passada você paga para participar por ela, né? Você paga para participar dela. Você pode fazer quanto você quiser ou tem um limite? Não, existe um limite. O limite é de 45, né, Gels? Isso, o limite de 40 por etapa. Cada competidor do trio pode correr, no máximo, 40 passadas por etapa definido. Isso varia também de prova para prova. Então, tem provas que é dois dias, é geralmente esse limite de 20. Quando é 3, aumenta e quando é um dia só, costuma diminuir. Então, isso vale muito. E a gente também, né? E a gente também, justamente por isso. A gente também, né? Não é barato, né? Mas o objetivo de segurar o limite é justamente para dar chance, porque às vezes as pessoas correm sem limite, aí o limite dele é o cavalo, não é o dinheiro. Então, a gente limita justamente para que a competição seja mais regular, mais competitiva entre os participantes. Então, por isso que a gente limita o número de passadas. Toda competição, toda modalidade, tem um cara que é top, tipo o Juca aqui, né? Quem que é o top na região, além dele aqui? Quem é o top, o cara que vai lá e está sempre ganhando ou não tem esse top, é sempre equilibrado? Essa questão do top aí, como o próprio Henrique Cap diz, é o iniciante, o 1, 2 e o 3. Nós temos aqui na região aqui vários competidores diferenciados, competidores de nível Brasil, nível Brasil, que faz a diferença na pista. Citar um exemplo aqui, o próprio filho do Jarbas aqui hoje é show. O filho do Cris Antina ali, o Cris Borém, é top, entendeu? São garotos, né? O Otávio tem 14 anos, o Cris já tem 22, mas são 19, né? 19. Estou aumentando um pouquinho aqui. E essa turma é diferenciada, é diferenciada. Eles têm feito uma diferença muito grande no campeonato. Lógico, aí você pega aqui dois garotos aqui, igual eu e o Cris Antino, né? Que a gente fala que o seguinte, é muita vontade de correr, porque eu estou com 55, Cris Antino está com 60 já, né? E a gente está aí disputando o meio dessa turma. Então, na realidade, existe o top, existe. Mas na disputa final, eu até brinco e falo o seguinte, quem não aguenta a pressão, bebe leite. Então, na hora da decisão final ali, isso aí equilibra muito. É por isso que não corre todos juntos. Por exemplo, o Handicap 3. O Cris não corre junto com o Otávio e eu. Nós já não podemos formar esse trio. Tem que equilibrar. Pode correr o Cris, o Otávio e o Juca. O que faz a diferença? É o preparo físico do atleta ou é o cavalo? O que é? Por que ele não pode estar com o outro? O Javos vai falar. Só que eu vou falar aqui no Timpene, o pessoal, quando eu falo o Timpene, você depende de... São quatro fatores. O fator cavalo, que é muito importante. Você precisa ter um cavalo bom que saiba correr o Timpene. O competidor dedicado, ele tem que saber as posições, porque ali depende muito das posições para que ele faça as posições corretas, para que ele tenha um tempo menor. O fator sorte, ele precisa do fator sorte, porque se você não tiver a sorte de achar os bois rápidos, você não consegue fazer o tempo. E também um entrosamento, que é o entrosamento com os outros dois competidores do trio. Que na verdade é um trio, então não adianta um ser bom e os dois ser ruim. O físico não influencia, o físico influencia só do cavalo? Não, influencia, você tem que ter preparo. Eu já vi competidores aí, colegas nossos, que engordou demais, ele acaba, não tem jeito. A mobilidade... E o Belezão, está vendo? A mobilidade é muito importante. O Belezão parou por isso. O Belezão, o nosso amigo Belezão, e aposentou exatamente por causa disso aí. Ele chega para correr com a gente, pede uma fichinha para fazer um trio com a gente, e o pessoal, Belezão, felizmente, parei, não estou correndo mais. Fica lá só tomando cerveja e fazendo frango na fazenda dele lá. Está assim agora? Hoje, esse mundo do cavalo, ele está trazendo também outra coisa muito importante, que é o mercado, o mercado econômico do cavalo tem crescido muito. Vocês têm ideia? Nós temos aqui em volta de Mons Claras aproximadamente 600 animais embaiados, sendo tratados para várias competições, não só de empenho, mas tem competições aí de tambor, baliza também, que está sendo, tem uns circuitos aí. Então, você vê que esse mercado vem crescendo, o mercado de ração, o mercado de acessórios para cavalo. Então, isso traz muito benefício para a região. Para você ter uma ideia, o mercado do cavalo emprega mais do que a automobilística. Chegou esse ponto? É, chegou esse ponto. Porque você, um peão, por exemplo, ele cuida de 500 bois. O cavalo, ele não consegue cuidar mais do que 4, 5, por causa do tempo. Então, ele precisa de muito, é muito tempo para cuidar de um cavalo. E o cavalo é muito sensível a qualquer coisa, é impressionante. Quando o papo é bom, o tempo passa rapidinho, né? Acabou o programa. Acabou o programa, que pena, viu, rapaz? Eu vou voltar de novo aqui, né? Para continuar esse papo. Só uma última pergunta. O campeão norte-mineiro vai para a fase estadual? Onde? Já tem o local e onde? Hoje, nesse campeonato nosso aqui, ele ficou resumido à participação aqui. Só aqui, né? Só no norte-minas. Mas nós temos no Brasil várias provas, entendeu? Que essa turma aqui, bem classificada aqui, segue para poder correr essas outras etapas. Vamos marcar outro programa? Vamos marcar outro programa. Porque esse aqui ficou pequeno. Presidente, muito obrigado, suas considerações. Boa sorte, né? Desde já eu agradeço. Deixo aqui o meu muito obrigado pelo espaço. e venho aqui já convidar a todos para participar dessa terceira etapa que acontece esse final de semana e participar do campeonato em si. Participar do campeonato que vai daqui até a grande final, que é no mês de outubro. Obrigado a todos. Meu amigo Ronaldo, sucesso. Espaço continua aberto aqui, viu, amigo? Meu patrão, eu agradeço esse espaço que você nos deu aqui e fico satisfeito de estar levando ao público, de um modo geral, um pouco mais do conhecimento do Timberna. Estão todos convidados, Bones Clássico e o Lorde de Minas, a comparecer esse final de semana lá no Arasalecanto. Será muito bem recebido. É gostoso mesmo. Crisantino, seja bem-vindo. Volte outras vezes aí, meu amigo. Gordo papo com você aqui. Só queria retificar que o esporte, o Equest, é o esporte da família. Então, se seu filho gosta de cavalo, deixa que ele pratique esse esporte. Porque ele é um esporte sadio, um esporte da família. A gente sabe a violência que está o mundo de hoje. As pessoas, crianças, jovens se perdendo. O cavalo, não. O cavalo é o esporte da família, é o esporte. A gente tem esse sentimento de coração de salvar essas crianças. Podem trazer para o cavalo que não vai se arrepender. Muito bem. E com eles nós estamos encerrando mais uma edição do nosso Momento Esportivo. Dez anos de programa. Você tem algum esporte que quer divulgar? Pega para cá. Oferecimento. Carine Lessa Confecções. Neguinhos, lanches e restaurante. E Maxime Clube. Um abraço a todos. Até o próximo. Momento Esportivo. Oferecimento. Carine Lessa Confecções. Pensou em uniformes? Lembrou Carine Lessa. Telepeças. Telepeças. A maior variedade de peças para Mercedes e utilitários Toyotas de toda a região. Maxime Clube. O máximo prazer, nos mínimos detalhes. Neguinhos, lanches. Qualidade, higiene e bom atendimento.